O Batalhão de Policiamento com Cães, graças ao Cão Ed, localizou no setor de encomendas a rodoviária interestadual, diversas garrafas, garrafas térmicas, todas elas recheadas com droga Batalhão de Policiamento com Cães, referência no combate ao tráfico de drogas e de armas Batalhão Batalhão de Policiamento com Cães, graças ao Cão Ed, localizou no setor de encomendas Batalhão de Policiamento com Cães, graças ao Cão Ed, localizou no setor de encomendas